Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? Sim, de franjinha, por quê? Porque eu fiz uma senhora reconstrução no cabelo ontem e a franja resolveu permanecer e eu tô suando que nem cuscuz, tá? Calma aí. Lili, por que você fez franja? Você se lembra daquele topete que eu tava, por causa do corte químico que eu fiz? Então, a idiota foi acertar a franja, acertou demais e eu fiquei com franja e não consigo mais botar o cabelo pro lado. Então, eu tô usando passadeira, tá? E tô, gente, calou esse, meu Deus, não posso ligar o ventilador por causa da zoada. Vai, vamos lá de hoje pra resenha. A resenha de hoje é o meu Renova Meu Cabelo da MyFuse Profissional, tá? O site da MyFuse vai tá aqui na minha descrição do vídeo junto com o meu cupom de desconto. Corre lá que tem promoção, tá bom? Bom, gente, dia de comagama, dia de renova meus bebê-los, tá? O Renova Meu Cabelo. Eu tenho a máscara de hidratação e tem um levin, tá? Gente, tem um kit completo do Renova Meu Cabelo lá no site da MyFuse que é shampoo, condicionador, hidratação e o levin, tá? E assim, como é que foi que eu usei isso aqui? Eu simplesmente lavei o meu cabelo com shampoo, tirei todo o excesso da água na toalha, tá? E vim passando mecha a mecha e luvando bem os fios, tá? Em todo o cabelo. E deixei agir por aproximadamente 15 minutos. A máscara pra ficar entre 5 a 10 minutos. Eu deixei uns 15 minutos, tá? Depois eu enxaguei e em seguida eu vim com o levinho, tá? Eu enxaguei e condicionei o cabelo, porque eu não fico sem condicionar o meu cabelo. Enxaguei, condicionei e vim com um levinho. Passei em todo o cabelo e depois que eu passei, penteei e vim fazer a minha escova rotativa e coloquei meu cabelo na txoca, porque eu sou dessas, tá bom? E o cabelinho tá aqui. Meninas, eu tô querendo pintar o meu cabelo de preto novamente, porque eu queria muito ficar com uma sala, mas a minha raiz tá ficando clara muito rápido. E eu não tô tendo tempo pra ficar matizando o cabelo, não. Queria muito o vermelho, mas eu só tô sem tempo nenhum pra tá matizando o cabelo. Então, vamos votar por pretinho básico, né? Fazer o quê? Em breve aí. Acho que o ano novo eu vou entrar de pretinho básico. Vamos ver, né? Bom, vamos votar pra falar da resenha? Vamos votar pra falar da resenha. A mascaridação é esta aqui, de 250 gramas. Gente, a datação super cheirosa. Os produtos da MyFuse, eles são super cheirosos, ó. Porque eu uso também em cliente, então já tá acabando, eu vou ter que encomendar lá no site, tá? E gente, super cheirosa, super emoliente. E essa aqui, eu achei que ela deu um efeito de alisamento, nos meus fios, tá? Ela alinhou mais ainda os meus fios. Já é a segunda vez que eu uso ela e eu tenho realmente essa sensação de um cabelo mais alinhado, tá? E como eu falei, eu tô suando. De um cabelo bem mais alinhadinho, sensacional, tá? Reconstrução maravilhosa, ó, o brilho que ela propõe pros cabelos. Sensacional. Maciez, brilho, sedocidade, uma reconstrução sensacional. É a melhor parte do comograma, é ter um cabelo bem reconstruído, você sente realmente o cabelo bem maleável, não fica um cabelo pesado, nem com um levin. O levin, ele é um levin em creme, tá? Por isso que eu tô falando a vocês, que não fica o cabelo pesado. Você vai botar a quantidade ali, um pouquinho, espalhar na mão, espalhar em todo o cabelo e secar o seu cabelo ou planchar como de costume, tá? E ele dá um brilho, olha, sensacional nos fios, tá? Super aprovado. Gente, o Remova Meu Cabelo, ele tem um efeito surpreendente, ele é de alta performance, tá? É uma máscara para cabelos danificados, ele contém o Pricotex, Luna Matrix e Aloe Vera, é a construção capilar, tá? Eles falam aqui que a máscara é desenvolvida com tecnologia de última geração, rica em ativos inovadores. Este complexo de micropartículas de proteínas e aminoácidos de baixo peso molecular possui extrema habilidade de reposição da massa cortical, reparando e reconstruindo toda a área fragmentada para o uso de excesso de produtos químicos ou pela ação atmosférica e mecânica, devolvendo naturalidade aos cabelos. Modo de usar? Você vai lavar seu cabelo, passar a máscara, mexa, mexa, deixar de 5 a 10 minutos, enxaguar e condicionar, tá? Essa daqui entra na etapa de reconstrução, certo? Que se seu cabelo estiver danificado, você vai fazer essa reconstrução uma vez na semana ou tiver mais ou menos, você vai fazer a reconstrução a cada 15 dias. Se o cabelo não estiver danificado, faz uma vez no mês para repor todos os aminoácidos e proteínas dos seus fios. Bom, meus amores, como eu falei, produtos você só encontra lá no site da MyFields Corméticos, que vocês não encontram em loja física, tá? Só no site mesmo da MyFields, tá bom? Tá lá com um precinho bacana, precinho de Natal para vocês, certo? Tem um kit completo, shampoo, condicionador, máscara e levinho. E eu vou espirrar... O caso tá certo. Então, vai lá no site, confira lá as promoções, os produtos que são legais, tá? Tem um kit do Comograma completo, com as três hidratações para vocês, que é o Hidrata Brilho, o Cresce Nutri, o Cresce Nutri é sensacional. E o Renova Meu Cabelo, Comograma aí completo, que é hidratação, nutrição e reconstrução para vocês, né? Corre lá no site para ver essa maravilha. E se você gostou de mais um vídeo, deixa aqui seu comentário. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá bom? Dá like aí e até o próximo vídeo. Tchau! Fui!